Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Esse é Laenderson Breno Matos França, 28 anos. Laenderson foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 17 de fevereiro, após sofrer um acidente na noite anterior. O acidente ocorreu na rodovia PI 140, no bairro Vereda Grande, localizado no município de Floriano, no Piauí. Laenderson estava preso às ferragens de um veículo modelo Corolla. Equipes de resgate foram acionadas após populares avistarem o veículo capotado às margens da rodovia. O carro estava com os pneus para cima e o corpo da vítima dentro do veículo. O corpo de bombeiros foi até o local e realizou a retirada do corpo da vítima em meio às ferragens. O SAMU também esteve no local e constatou o óbito do motorista. Após a retirada do corpo pelos bombeiros, foi realizada a perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo informações, nenhum outro veículo foi envolvido no acidente. Mas o que teria acontecido para que o motorista perdesse o controle da direção saindo da pista? O acidente ainda é um mistério. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Floriano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto